Fala, fala rapaziada, tamo ali juntão, rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal aí, João Jesus Colheiros, rapaz Acabei de escrever aqui o Cascavel, o Fake News e o Ouro Negro e o Estrela Nessa etapa do Nacional aqui que vai ter no Rio de Janeiro, que é só de falar com vocês aqui Não sei se vai dar pra ver, ó, todo arrepiado, tá vendo? Isso aqui, rapaz, só acontece com quem é a colheirista raiz Colheirista das antigas mesmo, que espera esse momento o ano inteiro pra poder tá puxando, né, cara? Nacional aqui no Rio de Janeiro, rapaziada, esperem, aguardem, vocês verão Se tudo der certo, se não tiver um gavião, não tiver nenhum problema extra, roda Irmão, pode esperar a maior média da história de Nacional Pode colocar qualquer lugar do Brasil, vai ser a maior média da história Eu tava olhando aqui, em menos de uma hora, já foi escrito mais de 150 colheiros Tá? E só colheiro top, rapaziada É muito colheiro bom, galera, muito colheiro bom Eu queria fazer uma matéria top, sabe? Tipo assim, colocando todos os colheiros cantando Talvez eu vou fazer, vou fazer o seguinte Vou fazer um, ó, olha só o que eu vou fazer com vocês Galera que gosta dos meus vídeos aqui, toda vez que eu posto vídeo Fala, pô, tô com saudade dos seus vídeos, papapá e tal Vou fazer uma parada com vocês, que minha vida tá muito corrida, irmão Eu saí de lá da loja agora, pra poder botar meu filho na escola Vim aqui em casa rapidinho, fazer um vídeo pra vocês Tem que voltar pra loja pra tirar a entrega, tá muita correria Mas vou fazer uma parada com vocês, tá? É o seguinte, se esse vídeo que eu tô gravando agora Tiver mil likes, mil, mil Às vezes eu posto uma foto lá no Instagram, lá tem dois, três mil likes lá Mil likezinha, coisa mais fácil do mundo, irmão Só você deixar o joinha aí, mil likes nesse vídeo aqui Eu vou fazer uma matéria top, top Listando 15 colheiros que podem ser campeões dessa etapa, tá bom? E vou botar o vídeo desses 15 colheiros cantando na roda Vocês vão gostar demais da matéria que eu vou fazer Então, ó, só peço mil likezinhos Só isso, só isso Ninguém vai pagar nada pra fazer isso aí Só deixar o likezinho agora aí Aproveita, se você não é inscrito, se inscreva no canal Tem mais de mil vídeos aqui São muitos vídeos sobre vários problemas Que de repente você pode estar tendo aí com o seu colheiro São várias dicas de manejo, irmão Vai te ajudar demais, então, ó Cai pra dentro Quem não tiver o sininho ativado, ativa aí Que toda vez que eu lançar um vídeo, vai chegar no seu celular também Então, rapaziada, continuando o vídeo aqui Cara, quando eu fui escrever, que eu olhei Já tava mais de 100 passarinhos ali Só passarinho top, cara Só passarinho de nível altíssimo E tipo assim, galera, o que acontece? Tava até conversando com o Andrew Ontem sobre isso Com o Andrew, com o Pris Com o rapaziada aqui, que a gente troca mais ideia Fred, hein? Cara, a média dos torneios hoje em dia Tá muito alto, irmão Independente de submissão De mexida Cara, hoje em dia tem muito suplemento Que tá dando um gás absurdo pro passarinho Tem muita alimentação Que tá deixando o passarinho muito louco Entendeu? Tem muita coisa Tem muito macetinho É açúcar de uva É farinhada É tabernil É tabersol É fertilizol É... Meu irmão Galera tá caindo pra dentro Do... Tipo assim, suplementando os passarinhos Dando trato nos passarinhos De tal forma Que tá deixando os passarinhos Muito loucos, mano Bom, um torneizinho que tem aqui perto de casa Né? O torneio que é mais próximo aqui Eu já ganhei vários troféus lá Pô, aí sempre foi média normal 180, 190 Tu ganhava o torneio 170, tu ganhava o torneio 150 Meu irmão Hoje em dia pra tu ganhar um torneio lá Passarinho tem que dar acima de 230 canto, cara Entendeu? Você vê 2, 3 coleiros 3, 4, 5 coleiros acima de 200 Num torneio comum, pô Entendeu? Aí ontem, cara Teve um torneio Na Orde Que é um local que foi Reabriu agora aqui, né? Torneio aqui onde Tem acontece o estadual Tudo mais Meu irmão Pô, foi 4 coleiros 5 coleiros acima de 200 Pô, é 10 coleiros acima de 190 Pô, surreal Irmão E 180, 170 180, 180 180, 170 180, 190 Mano, doideira, parceiro É doideira E vou falar mais pra você Ah, João Mas é porque a roda foi Curtinha, irmão 4 horas e 15 de roda 4 horas Quem tava lá Pode comentar aqui embaixo Quem não tava Viu o vídeo do Rio do Lá Viu o vídeo da rapaziada Em áudios aí Em grupo Galera comentando Irmão Irmão Os coleiros Os coleiros Ficaram mais de 4 horas De rodar E deram acima de 200 190, 190, 180 Canto, irmão É fora do comum, parceiro Tal de Caverão Deu 280 Pou 270 Pou O Calunga Deu 270 Pou E o outro Deu 250 Pou É muito canto, parceiro Então, é aquele negócio Irmão Ou você tem pra investir alto Ou você revela E tenta revelar um fenômeno Pra poder brigar com esses bichos aí Ou infelizmente vai ficar pra trás, parceiro Entendeu? Porque, tipo assim O que eu tô falando pra vocês, cara Tem muita coisa Tem muito macetinha hoje em dia Pro passarinho comer menos Pro passarinho não perder muito tempo brigando Pro passarinho não perder muito tempo coçando É remédio pra banho É remédio pra passarinho comer menos É remédio pra dar mais gás É remédio pra passarinho aguentar torneio mais longo É remédio pra viagem É remédio pra não sei o que Irmão, tem muito suplemento pra tudo Quanto é tipo de coisa, parceiro Entendeu? Aí os caras lançaram agora aí Esse hot bird aí Os caras lá no nacional Tava tudo falando que tá usando isso E eu nunca tinha ouvido falar nessa parada, meu Porra, e é um pozinho Que você joga na comida Do passarinho Entendeu? E aquilo ali tem, porra É fertilidade É tudo junto Num troço só, sabe qual é? Então, assim Cara, tá muita doideira Irmão, tá muita doideira Então esperem aí Um torneio fortíssimo Vai ser coisa de maluco Tipo assim Tá valendo Vista aqui Vista aqui Vista ali Vista ali Irmão, se não botar uns 5 chefes de roda Nesse troço aí Na roda de coleira aí Vai ser doideira Porque, ó Coisa de maluco Fora Que tem alguns coleiros Que ainda não foram inscritos Não colher aqui Coleiros nível Fora do comum Que com certeza Daria 300 250 Nesse torneio aí Coringa Rolex Veneno Entendeu? E vários outros fenômenos aí Mano Sei que é doideira Sei que é doideira Os caras Tão vindo forte O Jean Trazendo vários coleiros Prisle Rapaziada Vários coleiros Tudo coleiro acima de 250 300 cantos O Spanka já voltou Cantando pra caramba Dando pancada É O Relâmpago Que não tava bem ainda Na outra etapa nacional Já deu 280 Nesses dias Aqui na mão do Fabinho Entendeu? Que é um outro fenômeno Também de 300 Irmão, só de 300 cantos Nesse torneio aí Deve ter uns 15 coleiros Só de 300 cantos Nesse torneio aí Deve ter uns 15 coleiros Assim, 300 cantos Que eu falo Não 300 É necessariamente Tipo 280 270 Pra cima Sabe? Irmão É muito coleiro bom É muito coleiro bom Então rapaziada Vou fazer a matéria Dependendo de vocês Entendeu? Só depende de vocês Vai ficar top pra caramba E bora que bora Valeu? Se inscreva no canal Se quiser compartilhar Com os amigos No grupo Onde vocês quiserem Compartilhe Que quanto mais a gente vê Mais a gente dando like E eu vou fazer Só se tiver Acima de mil Tá? Porque meu tempo Tá muito curto Vou ter que parar tudo Que eu tô fazendo Pedir vídeo A todos os donos De coleiro Entendeu? Então Bora que bora Tchau Tchau Tchau